E um homem acusado de matar e estuprar uma menina de 10 anos em Rio Preto vai sentar no banco dos réus. Carlos Eduardo dos Santos virou réu depois da justiça aceitar a denúncia do Ministério Público por estupro de vulnerável e homicídio, homicídio qualificado. O promotor escreveu na denúncia que o réu matou Micaele dos Santos para segurar a impunidade do abuso sexual. A situação ocorreu depois que o acusado levou a jovem que estava voltando da escola para uma casa em construção e praticou o crime. O corpo foi encontrado por um pedreiro no dia 13 de setembro deste ano. Ainda segundo a denúncia, o laudo do exame necroscópico constatou que Micaela morreu por anemia causada por hemorragia traumática e também tinha indícios de violência sexual. Carlos confessou que matou Micaela, mas negou a violência sexual. Ele foi levado para o presídio em Lucélia e aguarda a audiência do processo marcada para o dia 14 de março do ano que vem.